Música As auroras são belos espetáculos que acontecem no céu, porém, são poucas pessoas que podem apreciar esse fenômeno. Por sugestão do e-mail enviado pelo Renan Gomes Pires, está começando mais um observatório. Vamos entender como se forma a aurora na Terra. O Sol constantemente produz ventos solares causados pelas explosões que ocorrem na fotosfera. Quando o vento solar entra em contato com o campo magnético terrestre, parte das partículas é atraída para onde existe a maior atividade magnética, ou seja, nos polos. Com o movimento de rotação da Terra, forma-se nestas regiões linhas de magnetismo em forma de espiral. É ali que as partículas vindas do Sol serão aceleradas. Em contato com oxigênio e nitrogênio livres na alta atmosfera, as partículas aceleradas emitem luz, como se estivessem num tubo de lâmpada fluorescente. Como resultado, há uma iluminação do céu noturno sobre a forma de belíssimas folhas ondulantes de luz que são vistas nas regiões próximas aos polos. Na Terra, a maioria das auroras estão a uma altura de 100 a 300 quilômetros do chão. As auroras terrestres podem ser austral ou boreal. Austral para o hemisfério sul e boreal para o hemisfério norte. Elas também são conhecidas popularmente como luzes do sul e luzes do norte. Vários tipos de auroras também são vistas em Júpiter, no seu satélite Ganymedes e em Saturno também. As observações feitas por satélites usualmente mostram as auroras como anéis centrados sobre os polos magnéticos do planeta. Na Terra, as auroras podem ser observadas ao longo das zonas aurorais, que são regiões em forma de anel que circulam os polos geomagnéticos norte e sul. Estas zonas aurorais estão localizadas entre as latitudes de 65 graus a 75 graus norte e sul e ocorrem, na maioria das vezes, após 20 a 40 horas depois de uma explosão solar. Quanto mais ao norte ou ao sul você estiver, maior é a sua chance de ver uma aurora. Os fenômenos da aurora sempre estão acompanhados por perturbações no magnetismo da Terra e, por causa disso, ocorrem interferências nas transmissões de rádio, telefone e outros aparelhos eletrônicos. Bem, chegamos ao fim de mais um observatório, mas deixo você aqui com essa bela imagem da aurora. E lembrando que você pode participar do nosso programa enviando um e-mail faça como o Renan, momentoastronômico.com.br ou então visite o nosso site www.climatempo.com.br e acesse o nosso link, momentoastronômico. Lá você irá encontrar diversas informações sobre o que acontecerá no céu aí da sua cidade. Ok? Espero você então num próximo programa. Bons céus e até lá! Bons céus e até lá!